Está começando mais um Empreendedorismo no Vale Conexão Sebrae. Uma iniciativa do Sebrae Vale dos Sinos, CAI e Paranhana, em parceria com a Vale TV, a TV comunitária do Vale dos Sinos. No programa de hoje você vai conhecer o programa Líder, com ênfase no setor calçadista. É uma iniciativa do Sebrae Rio Grande do Sul e tem o objetivo de fortalecer o setor coureiro calçadista na região. Esse é o oitavo encontro do grupo, formado por 40 empresários. O gerente regional do Sebrae Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Copetti, destaca que as formas de relação entre negócios e empresas estão mudando e que o programa Líder tem como objetivo reunir atores da iniciativa privada e pública para apresentar alternativas e fortalecer o cluster calçadista. Encanado sozinho. Eu acho que o Sebrae entrou com uma condição importante de oferecer metodologias, de oferecer amparo, de oferecer técnicas, de oferecer recursos, que é muito importante, para que esse grupo pudesse ser estimulado nas suas vocações e permeado uma estrutura tão importante quanto essa que nós estávamos entregando. Então, o Sebrae é mais um ator dentro desse processo. O que nós fizemos foi estimular as vocações de liderança de todos esses 40 CPFs que estão hoje conectados com essa nova frente de atuação do setor calçadista, fomentando inovação, tecnologia, fomentando inteligência, fomentando liderança e, principalmente, fomentando a capacidade de geração de novos projetos. O diretor-superintendente do Sebrae Rio Grande do Sul mandou sua mensagem por meio de um vídeo. Ao cumprimentá-los, quero dar as boas-vindas a todos os participantes do Fórum Lideranças do Cluster Calçadista do Rio Grande do Sul. O programa Líder é uma metodologia do Sebrae Nacional inicialmente concebida para atuar na organização de governança nas regiões com baixa dinamicidade empresarial. Aqui no Rio Grande do Sul, o Sebrae aplicou com êxito a metodologia em anos passados, na região sul e na campanha em fronteira oeste. O desempenho dessas duas experiências inspirou o Sebrae Nacional a expandir a metodologia para aplicá-la não mais em regiões de pouca densidade empresarial, mas em territórios com clusters econômicos que já possuíam governança estruturada. Foi então que surgiu o primeiro líder setorial do Brasil, sendo as regiões do Vale dos Sinos e Paranhana as escolhidas para rodar esse piloto. E assim nasceu o programa Líder Setorial dos Calçados e Artefatos. E como falar em governança é falar em última instância em pessoas, formou-se esse qualificado grupo de 40 CPFs decididos e focados em, mais uma vez, promover a transformação da região, fortalecendo a visão colaborativa dos atores da governança para promover o avanço sustentável da cadeia calçadista da região. E assim tem sido ao longo deste ano, envolvendo todos vocês, líderes dos 13 municípios da região, na estruturação dos direcionadores estratégicos e o seu desdobramento em iniciativas organizadas em eixos temáticos. Então, hoje, e lamentando por não poder estar presencialmente com vocês, nossa equipe liderada pelo Marco Copete vai falar sobre o caminho percorrido até aqui e apresentar os próximos passos do programa. Eu deixo aqui as minhas entusiasmadas saudações a todos, com a certeza de que este programa contribuirá decisivamente para a competitividade da região, mantendo o Vale em condições estruturais de concorrer num mercado cada vez mais disputado. Um excelente evento e um grande abraço a todos. Diogo Loic, participante da iniciativa, lembra que tudo começou durante uma FIMEC, Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes. O Programa Líder reuniu mais de 50 pessoas, 50 lideranças da região do Vale do Paranhana, Vale do Caí, Vale dos Sinos e outras cidades, inclusive, para a gente reconstruir o cluster calçadista. Então, até é legal lembrar a origem disso tudo. Na FIMEC, do ano passado, então, fazendo aí quase dois anos, nós tivemos uma grande oportunidade, saindo da pandemia, de aumentar a venda de calçados para os Estados Unidos. E o maior comprador mundial de calçados, que é o presidente da Associação Americana de Calçadistas, e compradores, lojistas, né? Ele esteve no Fórum FIMEC e ele disse, olha, a gente quer aumentar a compra do resto do mundo, reduzir da China e aumentar do resto do mundo. De imediato, nós nos reunimos num pequeno grupo aí, de umas 12, 13 pessoas, e tentamos potencializar o nosso cluster para exportar mais, mas a gente não conseguiu. Por quê? Porque não tinha metodologia, não tinha permeabilidade daqueles líderes em todo o cluster. E aí chegou um momento que alguns ali disseram, olha, assim não vai para frente, a gente precisa fazer algo organizado. E o Sebrae de pronto levantou e disse assim, nós entraremos com a metodologia. Então, eles contrataram a consultoria que nos embasou durante todo esse ano para fazer a reconstrução e o relançamento do cluster calçadista. Então, eu te diria assim que essa foi uma experiência ímpar, maravilhosa de aprendizado, de dedicação, de engajamento, que hoje aqui vai ser apresentada para a comunidade empresarial, apresentada para o cluster, buscando então que se torne de fato um projeto de todos. Isso é natural, né? Que a gente, nas nossas vidas privadas, que a gente se feche, que a gente trabalhe pela empresa, a gente é concorrente, e essa questão concorrencial vai afastando as pessoas do cluster. E agora a gente está trazendo aqui o conceito de co-opetir, né? Que é competir cooperando, mostrando que juntos, dentro do cluster, a gente consegue muito mais para todos e individualmente. Então, vamos lá que vai dar muito certo e a gente vai decolar de novo aí com os calçados na nossa região. Eu acho que nós estamos num momento bem próprio para isso, né? É importante que nós encontrarmos um ponto de união e um objetivo comum para que o calçado e o couro do Brasil tenham a sua relevância natural, né? Nós somos o grande produtor de couro, o grande produtor de calçado e nós temos que estar no topo. Eu fico feliz que isso acabou surgindo do Fórum FIMEC, encontros pós o Fórum, que nós tínhamos que, vamos dizer assim, alimentar aquela discussão em relação a todo o cluster. E, felizmente, o SEBRAE assumiu a organização disso e tornou uma situação mais estruturada. Hoje a gente vem aqui apresentar essa estruturação e convidando todo mundo que pensa no calçado e no couro dentro do Brasil para que a gente una forças e se torne grande como a gente tem que ser. O evento aconteceu no Ennegar Hall em Novo Hamburgo e contou com a presença de empresários, representantes de associações, prefeitos e outras autoridades que acompanharam o lançamento deste novo movimento que surge nas regiões do Vale dos Sinos e Paranhana, o Pacto Calçadista. Sabe que é interessante isso? Eu sou filha de sapateiro, né? Cresci dentro do setor e chegar agora, depois de tantos anos, ver o movimento destes, destes, que é histórico, em prol do cluster como um todo. Então, é a união do cluster através do SEBRAE, que só dizendo que é SEBRAE já diz que é coisa boa. Então, eu estou encantada, encantada. Esta união vai fortalecer o futuro da cidade de Novo Hamburgo. A iniciativa é pioneira no Brasil por parte do SEBRAE, já que focou em um setor específico, o calçado, e envolveu 13 municípios. Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Igrejinha, Ivoti, Nova Hearts, Novo Hamburgo, Parobé, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Taquara e Três Coroas. Bom, a história de Dois Irmãos está vinculada diretamente à história do calçado e, principalmente, do período de exportação do calçado. Dois Irmãos ainda, nós temos uma fatia muito importante da nossa economia, que é oriunda do segmento coureiro calçadista. E nós, a nível de administração municipal, fazemos questão de unir esforços junto a esse setor para que ele se fortaleça. Temos muitas famílias que dependem do calçado para gerar renda, para sustentar suas famílias. Então, para nós, é muito importante que esse setor se fortaleça cada vez mais. Tivemos no auge da produção calçadista, o nosso município chegou a ter 80% da economia voltada para o calçado. Claro que outros segmentos foram crescendo, tomando espaço, mas o calçado também perdeu espaço devido ao encolhimento que teve. Então, isso, para nós, foi um choque naquele período. Perder o espaço que o calçado perdeu. É claro que a sociedade acabou reagindo, se adaptando com outros segmentos, fortalecendo outros segmentos. Hoje, nós temos uma economia fortalecida, mas nós precisamos pensar no futuro. E o calçado, como ele tem uma história e um potencial muito grande, envolvendo agora, principalmente, o emprego da tecnologia na produção, nós temos que, sim, apoiar esse setor que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito retorno para a nossa economia. É importantíssimo. Nós temos convicção de que o calçado é a origem do nosso vale. Ele veio com a imigração alemã. Os primeiros moradores aqui da nossa região trouxeram a habilidade de produzir calçado. E isso foi fomentado ao longo do tempo, tornando a nossa região um ícone mundial na produção de calçados. Então, igrejinha, no contexto, se insere neste vale, que é referência mundial. Então, nós temos e acreditamos que a importância do calçado é significativa e nós temos que apoiar essa que é a atividade econômica mais importante, não somente de igrejinha, mas de todo o nosso vale. Então, igrejinha, ela responde por aproximadamente 50% de toda a atividade econômica da cidade e pelos empregos que são gerados lá. E nós sabemos também que o calçado tem como característica o grande valor agregado de mão de obra no produto. Então, é uma atividade que gera muito emprego, que dá alto retorno tributário e é significativa para o desenvolvimento econômico de todo o vale do Paranhana e do Vale dos Sinos. Eu não tenho dúvida, só pelo fato de integrar o setor, trazer as grandes mentes pensantes do setor coreiro calçadista, setor esse que tem uma importância muito grande para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente para o Vale dos Sinos, para o Vale do Paranhana, de estar aqui as lideranças unidas, integradas, prospectando o crescimento da nossa região, porque todos sabem que a nossa região hoje é próspera, é nossos vales, muito ao trabalho de todos que produzem, todos os responsáveis, todos os proprietários da indústria que junto com as suas equipes dão tantas oportunidades de emprego, porque é um setor que emprega só no estado do Rio Grande do Sul de uma forma direta, quase 100 mil pessoas, de uma forma indireta, totalizando 300 mil pessoas. Então, estar aqui, no momento de capacitação, formando novos líderes, levando essa oportunidade a todos, é um crescimento conjunto que eu não tenho dúvida que é fundamental para o desenvolvimento do setor. O programa Líder, Calçados e Artefatos, conduzido pelo SEBRAE Rio Grande do Sul, foi formado por um grupo de pessoas convidadas. Ao longo do ano de 2023, eles se reuniram nas cidades envolvidas pelo programa. Em todos os encontros, o objetivo era sempre o desenvolvimento do cluster calçadista, transformando os interesses pessoais num propósito coletivo. Olha, desde o princípio, desde os primeiros momentos, foi uma experiência extraordinária para todos nós, né? Porque nós tivemos a oportunidade de trazer, vamos dizer assim, as dores que nós temos no dia a dia do trabalho, né? Sejam as dores internas aqui, do nosso próprio cluster, como as dores da competitividade do sapato internacionalmente. Então, quando surgiu isso há dois anos, como disse o Diogo lá anteriormente, naquele fórum FIMEC que nós todos participamos, aquilo ali foi o start, né? O ponto de partida de todo esse trabalho que nós viemos fazendo ao longo desse ano, principalmente. E culminamos hoje com soluções, né? E principalmente com a certeza de que daqui pra frente nós temos algo muito concreto nas mãos pra fazer com que isso aconteça. Exatamente como já foi dito aqui, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, com os primeiros movimentos de exportação, com o seu Cláudio Estrasburgo, com o Maurício Schmidt, que foi meu grande mentor da exportação, trabalhei durante muitos anos com ele. Então, eu acho que nós temos um aprendizado, eu tenho 40 anos de sapato já, então nós temos um aprendizado fantástico, colocar isso em prática agora, fortalecer o nosso cluster, mas acima de tudo, trabalharmos com muita cooperação, coisa que sempre tem faltado no nosso histórico aqui. No momento que nós entendermos que a cooperação vai resolver isso, nós temos a solução já à nossa frente. Dá pra mudar o futuro? Mas absolutamente sim. Essa é a ideia? Absolutamente sim. Essa é a ideia. Foram oito encontros e no início de dezembro, a turma apresentou o resultado do trabalho realizado nos meses anteriores. Todos muito satisfeitos. O primeiro impacto é de que a gente está com expectativa muito positiva. Porque, de fato, a gente construiu algo muito significativo nesse ano. A gente construiu juntos um propósito de unir mãos e mentes para calçar o mundo. Então, isso já, por si só, já nos motiva, já nos mobiliza. Mas, acima de tudo, a gente já desenhou várias entregas. Algumas delas a gente vai estar demonstrando hoje aqui. Mas entregas efetivas que a gente quer concretizar em 2024. Acho que esse é um diferencial desse programa. E queria agradecer muito o Sebrae por estar gerando essa oportunidade para nós. É bem diferenciado. Já tinha participado de algo parecido? Algumas situações parecidas, próximas a isso. Mas, eu acho que o mais impactante desse projeto é que a gente, primeiro, se fortaleceu enquanto grupo. Depois, a gente foi desenhando os prazos um a um. Propósito, missão, visão, ações, eixos de atuação. E o desenho, desde o início, primeiro formando um grupo forte, acho que ele tem um significado muito maior para nós. O programa líder do Sebrae, Aline, foi uma grande surpresa para mim, porque foi uma retomada de reconhecimento das nossas capacidades industriais aqui do Vale dos Sinos e Paranhana, dessas competências reunidas, desse grande cluster, e poder também conhecer um pouco mais da nossa história e, por isso, valorizá-la muito mais. e hoje eu penso que seja um dia de coroação desse programa, onde nós vamos apresentar o que nós aprendemos, vimos e pensamos daqui para frente para o cluster. Os integrantes do programa líder convidaram outros empresários do setor e representantes do poder público para esse momento de fechamento, intitulado de Fórum de Lideranças, instituição da governança Cluster Calçadista Rio Grande do Sul. Tem sido uma experiência muito rica pelas conexões, pela compreensão dos diferentes vieses para entender os problemas e as dores. A gente está num processo do grupo aprender a trabalhar junto, se conhecer, para que cada um possa colocar o seu potencial à disposição do cluster. Mas eu acho que talvez o ponto mais importante é que a gente quer trazer uma chama, aumentar a chama que nunca se apagou, mas que a gente nos últimos anos criticou ela demais, bateu nela demais, mas ela teimou em não se apagar. Então agora está na hora da gente botar mais gasolina, fazer dessa chama uma coisa que ilumine de novo muito o setor e a gente voltar a acreditar e ser mais ousado, porque a gente realmente tem um potencial grande, é uma questão da gente unir as formas para juntar todo esse potencial e sair para vender. Nós precisamos nos vender melhor. Olha, eu penso que é muito importante, pois estamos vivendo sempre dias e dias de desafios, né? E eu vejo que nós, empresários, quanto mais unidos, melhor, certamente, a coisa vai acontecer. Eu tenho quase 45 anos nessa vida de sapateiro, fui daqueles momentos bons, onde é que tinha muita exportação, né? Trabalhei no Musa durante 25 anos, onde é que se tinha, fazia 24 mil pares dias de sapato, né? Uma empresa com dois mil e poucos funcionários. Hoje eu tenho a minha empresa e cada dia é um desafio diferente, né? Então, penso que quanto mais unido, quanto mais participativo nós formos em relação a tudo, quanto mais nós preparar pessoas para o nosso dia a dia, certamente, né? As coisas podem se tornar mais fáceis. A exportação, né? Eu hoje trabalho, 80% da minha empresa é exportação, né? E eu vejo que existe um mercado que a Itália hoje está deixando, né? Quer dizer, o pessoal está saindo muito da Itália, onde nós podemos buscar isso aí, que são sapatos de alta qualidade e para isso nós temos que ter muito treinamento, né? Com as pessoas, muito desenvolvimento no sentido de conscientização, né? E é o caminho, eu acho, que nós podemos buscar aí tranquilamente e que eu vejo que é uma grande oportunidade que nós temos. Então, isso aí, com certeza, vai fazer com que a gente desperte mais e mais, né? Nesse sentido, para que a gente chegue nesse momento. Esses líderes do setor público e privado de 13 municípios das regiões Sinos e Paranhana deram início a uma nova fase de desenvolvimento do setor. Eles estiveram ativamente engajados no programa, promovendo a transformação de valores individuais em ações coletivas essenciais com foco no avanço sustentável do cluster calçadista. Os novos interessados poderão ingressar no programa a partir de 2024, como destaca a analista de articulação de projetos do SEBRAE Rio Grande do Sul, Carolina Rostirola, que há 12 anos atende empresas calçadistas na região dos vales. Isso, esse foi o oitavo, onde então nós fizemos, selamos o compromisso com a sociedade, apresentando todos os trabalhos, tudo que nós percorremos até o momento e aí para o ano que vem nós estamos estimando a continuidade deste programa, agora não mais como líder e sim como o cluster calçadista, o pacto calçadista para o setor, onde então a gente vai continuar no trabalho com os eixos por meio das iniciativas e desenvolvimento das iniciativas de plano de ação. Então tem muita coisa boa para vir aí para o ano que vem junto aí ao pacto calçadista. Quem ainda não está participando do projeto do programa pode começar? Sim, será super bem-vindo. É só entrar em contato conosco e a gente aí direcionar qual o eixo que tem mais interesse ou se sente mais a vontade de participar e será muito bem-vindo. E é um desafio grande do SEBRAE ao mesmo tempo imagino que uma sensação muito satisfatória para vocês, especialmente a Carol que há 12 anos trabalha como gestora de projetos do setor. Exatamente. São 12 anos atuando no setor então foi um desafio enorme o frio na barriga mas muito gratificante ter todos os atores envolvidos e pensando em prol do desenvolvimento do setor onde tu deixe então de lado teus interesses pessoais às vezes interesses do CNPJ em busca de um interesse maior uma ação coletiva em pensando no desenvolvimento desse setor que é a vocação da nossa região. E isso faz diferença para o futuro? Sem dúvida nenhuma e a gente precisa plantar hoje para colher amanhã então acho que por meio do líder a gente vem conseguindo fazer isso e a gente quer ampliar isso cada vez mais então deixando de ser o programa líder e passando a ser então o pacto calçadista. Tomara que vocês tenham gostado desse programa Empreendedorismo no Vale mostrando como funciona o projeto o programa líder Sebrae Rio Grande do Sul se você quiser saber mais informações procure o Sebrae da sua cidade e saiba mais a gente se encontra na próxima até lá